Aleluia! Aleluia! O céu vai ser feliz E os anjos de Deus Os anjos de Deus O chão vai perder O chão vai perder O céu vai ser feliz E os anjos de Deus Os anjos de Deus Senhor Senhor dos exércimos É o seu nome Yeah O céu vai ser feliz É o seu nome Ele vem te avorando os cuisos As espécies do mundo no reedro Informe o fogo encorre o dobam E os anjos de Deus Amorando a sua bandeira Tem século de ouro as pára, levante as mãos e diga-te Vem o regílio de brava, na santa missão Eu já posso ouvir, aqui na via chora E vem do lado glória, agora glória, agora glória Vai tremer, o chão vai tremer O céu vai se abrir, e os anjos O céu vai se abrir, e os anjos vai se abrir O chão vai tremer, e o chão vai se abrir O céu vai se abrir, e os anjos vai se abrir O céu vai se abrir, e os anjos vai se abrir Quem crê diga a glória a Deus Faz o chão tremer, Senhor O chão vai tremer, o céu vai se abrir O céu vai se abrir, e os anjos vai se abrir Sabe o chão, sabe o chão O chão vai se abrir O céu vai se abrir, o Senhor vai se abenhar O chão poder de Deus falecer Ai, o chão poder de Deus O chão vai se abrir, o chão poder de Deus O chão poder de Deus PODE ande de Deus É as duas mãos e julga! É as duas mãos e julga! Ele é o Senhor dos senhores!